Eu fui, fiz meu contrato bonitinho, fiz até o final e chegou a hora da renovação. Eu queria continuar, Bruno. Não vou mentir pra você que eu não queria continuar. Eu queria continuar. Só que na renovação veio um contrato completamente diferente do que eu tinha, pedindo mais performance, acrescentando mais horas e descontando mais. Eu falei, gente, eu não tenho problema nenhum com desconto, eu não tenho problema nenhum. O problema da performance aqui, ó, lembra, dois meses atrás eu entreguei um laudo pra vocês, gente. Eu não tô bem. Ah, Rato, mas a nossa política agora é essa. Pão no seu cu. Pão no seu cu. Eu falei, tá, beleza. Eu ia continuar até eu receber o seguinte e-mail de uma pessoa do Facebook falando, olha, Rato, a gente tá sendo muito humaniza, vamos dizer assim, humaniza, eu vou interpretar, não vou falar com as palavras. A gente tá sendo muito humanizador. Isso aí que a gente tá oferecendo pra você... É um favor do caralho. É um favor porque você vale X sobre 4. Aham, aham. Aí tu fala, caralho. Tipo, pega o X, divide por 4. Você vale isso daí. Eu falei, mano, olha só, gostaria de agradecer muito, mas infelizmente eu vou ter que recusar a proposta de contrato. E eu saí. E é maneiro que se tem o chefe do bagulho. Ele manda mensagem pro chefe do bagulho e ele não responde. Isso é a agência, né? Mas era o chefe falando. Não, não. O chefe do bagulho. Do Facebook? Foi o chefe que falou. Do Facebook? Foi o chefe. Não é agência isso. Não. Essas palavras não vieram da agência. Entendi. Do Facebook. Por que eu não envolvo a agência? Porque bem ou mal, entre aspas, a agência fazia o trabalho dela. Porque a maioria do trabalho dela precisa de feedback do Facebook. E o Facebook não manda o feedback. Eu tô até agora esperando os números aí que eu tinha que bater. Não, tem esses problemas aí. Tem esses problemas aí. Deixa eu falar só um pouquinho sobre ela. Mas o problema da minha recurso de contrato não foi por causa da agência. Foi por causa do Facebook. Eu responsabilizo o Facebook e é o tipo de coisa que o Facebook não deve falar pra ninguém. Você vale X sobre 4. Beleza, eu sou uma empresa, mas eu também sou um humano. E na boa, um humano que tá com problema de saúde mental. Não saúde mental no sentido de... Esquizofrenia. Esquizofrenia. Cara, a doença mental... A saúde mental é silenciosa. Entendeu? Eu já tive... Eu tava depressivo, com síndrome de postor. Pré-bornout ali, se duvidar de sofrer a burnout, que se foda. Porque o que que acontece? A vida do... O burnout acontece no trabalho. A vida do influenciador é trabalho junto. Então, mano, não adianta. Eu tava sofrendo burnout deitado na cama com a Nicole. Onde era pra ser meu recanto de paz. Entendeu? E ali eu não conseguia dormir. Entendeu? É um negócio muito ruim. É um negócio muito ruim. E o cara saber disso e falar isso pra uma pessoa... Eu sou uma pessoa, brother. Atrás dessa máscara aqui tem alguém que chora pra caralho. E eu chorei, velho. Entendeu? Eu tenho um vitíligo. Tem algumas manchas que foi por causa disso que esse cara falou pra mim. Eu fiquei muito mal, Triscar. Caralho. Eu fiquei muito mal. Então, igual eu te falei. Quando eu abri teu vídeo, que eu vi o jeito que você tava falando. Cara, tô mal, caralho. Eu nem terminei de ver, cara. Qual é a ratão? Qual é a coisa que tá melhor? Ler aquele e-mail, ler aquelas palavras, foi um gatilho. Ele só disparou. Entendeu? É o tipo de coisa que não se fala pra ninguém. É o tipo de coisa que não se fala pra ninguém. Não se escreve pra ninguém. Entendeu? E eu tenho que entender o lado dele? Porque ele tem que entregar número? Ah, qual foi, mano? Entendeu? Aí eu fui. E é um monte de desculpinha furada também. Porque assim, eu conheço um monte de gente, tá ligado? Você também. Mas o que eu quero dizer assim. Vários daqueles criadores que tão lá fazendo lá a barada. Eu conheço. A gente troca ideia. Troca figurinha. Conversas. E eu tô vendo que tudo que eles me falaram pra me detonar é mentira. Eles só queriam me detonar mesmo. Não, eles detonaram. Assim como detonaram você, detonaram a mim. E a gente já vai chegar nisso. Porque eu vou ter que falar sobre o pós do meu vídeo. Eu fui. Resolvi fazer o vídeo. Conversei muito com a Nicole sobre. Teve muita coisa que eu tirei do vídeo. Muita coisa pesada. Que provavelmente ia ser gatilho pra outras pessoas. Cara, a Nicole foi tipo um anjo da guarda pra mim. Nesse controle. Aquela advogada, né? Também. É. Tem ela uma expertise nesse sentido. Ela tem uma expertise nesse sentido. Mas não só por causa disso. No fato de ter alguém do seu lado. Porque é só parceira, né? Entendeu? Mesmo ela estando longe. Mesmo ela estando longe. Ela é em Teresópolis. Cara, ali eu tinha uma tomada de decisão. Uma tomada de decisão. Onde tirou mais de 80% da minha renda mensal. Porra. Eu tenho conta pra pagar, brother. Sim, sim. Entendeu? Eu tenho bastante coisa. Mas eu sou trabalhador também. Mas cara, ou era aquilo ali. Aceitar ser humilhado daquele jeito. E, cara, eu ficava com a cabeça abaixo. Eu falei, não, não tá errado. Eu não sou essa pessoa, mano. Aí foi quando eu comecei a tirar forças. Da onde não tinha, realmente. E a Nicole esteve muito do meu lado nisso daí. Eu fui resolver fazer o vídeo. Pensei muito pra fazer o vídeo, mano. Eu chorava pensando em fazer o vídeo. Entendeu? Não chorava porque eu tô sentimental, não. É porque, cara... Porque era um momento difícil. Falar sobre o Facebook me faz muito mal. Eu, por exemplo, tô me sentindo muito mal aqui agora. Mas eu acho que eu... Não, não. Eu acho que eu preciso passar essa mensagem agora. Eu preciso passar essa mensagem. Passei essa mensagem no meu vídeo. Eu tive que explicar isso tudo pra passar a próxima mensagem agora. Que eu vou passar. Fiz o vídeo. Um dos alertas da Nicole foi... No vídeo eu peço. Galera, conheço muita gente no YouTube. Conheço muita gente na Twitch. Conheço muitos streamers. Porra, eu tô nessa parada há muito tempo, bro. Mais de 10 anos. Cara, o primeiro vídeo de gameplay que viralizou no Brasil é o teu. Bizarro, né? Mas olha só. Eu conheço muita gente. Muita gente conhece. No vídeo mesmo eu falo. Pô, cara. Vem trocar uma ideia comigo. Fudeu. Foi todo mundo falar contigo, né? Brolha, eu conheço muita gente. Depois que saiu meu vídeo, a Nicole falou assim mesmo pra mim. Toma cuidado, porque vai vir muita gente falar com você. E toma cuidado pra não absorver o que as outras pessoas vão falar pra você. Porque isso vai dar merda. Não é só você e não é só eu. Ela falou dela também. Ela também sofre o mesmo tipo de coisa. É complacente ali, entendeu? Trabalhar no Facebook é isso. Mas ela é guerreira. Ela ainda continua. Entendeu? Ela tá lá fazendo o trabalho dela e pronto. Eu não conseguia mais. Então, o fato de eu não conseguir mais, fiz o vídeo e depois veio o pós-vídeo. Brother, muita gente tá passando pelo mesmo problema. Muita gente. Mano, não é pouca não. Cara, o meu celular não parava. Eu tenho uns amigos que ficavam mandando lá nos grupos lá, nosso lá, cara. Tipo, problemas e problemas e problemas e problemas. Cara, beleza, cara. Tá bom. Não tô entregando aí. Tá falando que vai me dar downgrade. Mas o quanto que eu tenho que fazer, cara? Cara, não. Tem que melhorar. Não, não. Beleza. Mas o quanto que eu tenho que fazer, cara? Mas é aquilo. Você pode estar fazendo 5 mil. Não vai ser o bastante. E aí entra um outro caso, né? Se você tem uma pressão muito forte pra melhorar, pra entregar número. E ao mesmo tempo tem aquilo que você falou. O formato de como a plataforma funciona. Ela prioriza o jogo, certo? Sim. E não o influenciador. E não a página do criador. Então ele força o criador a se posicionar, a criar um conteúdo de acordo com o meta da plataforma. Que é, então, ou seja, você limita o que o criador pode criar. E isso ajuda a você ter o cara que tem que ficar 10 horas por dia fazendo conteúdo todos os dias. Fazendo um jogo que ele não necessariamente quer fazer, porque ele tem que fazer o jogo que a plataforma demanda. Que dá certo. Então aí é mais um peso na cabeça dele, fora as outras coisas que você tá falando aí. E ser saudável? Não. Mano. Não é nem saudável. Não é saudável. É inteligente como plataforma, porque você, em teoria, quer ter uma plataforma que qualquer jogo pode explodir. Pra que você tenha um livre mercado de audiência, pra que a audiência decida qual o jogo que ela quer assistir. Não você ter uma plataforma que preferencia, segmenta a audiência numa lógica de mercado pra o Facebook ganhar mais, talvez. Não sei qual que é isso. Cara, eu não sei. Eu nem quero entrar nesse assunto, porque o problema não é meu. Tá ligado? Cara, essa pica não é mais minha, aspira. Então, tipo, vou voltar. Muita gente veio falar comigo. E tá, veio o primeiro caso. Falei, mano, na boa, a culpa não é sua. Pô, a mesma coisa aconteceu comigo. A culpa não é nossa. A culpa é da plataforma. Veio outro. Veio outra pessoa. Veio outra pessoa. Aí começou a aparecer umas pessoas que... Brother, não tinha como não pegar pra mim. Teve gente que desenvolveu síndrome do pânico. Pô, cara, um vizinho meu não gostou de ter essa porra. O cara se mija todo quando ele tá com a síndrome atacada. É um negócio muito ruim, véi. É um negócio muito ruim de ter. Eu não tenho. Mas, cara, só dizer assistir é ruim, imagina ter. Cara, é um negócio absurdo. Teve gente que desenvolveu também síndrome do impostor. Teve gente que... Burnout. Porra, coleção. Galera que ficou mal. Entendeu? Galera que chegou e falou, caraca, ratão. Eu pensava que era só comigo. O seu vídeo abriu meus olhos. Entendeu? Mas tem... E tem muita gente que veio falar comigo que continua no programa. Porque aquilo é um trabalho, entendeu? A gente só quer que a parada mude. Não pode ser assim, brother. Olha só, a quantidade de coisas que eu recebi aonde se forma um padrão a culpa é de quem? Dos influenciadores ou da plataforma? É da estratégia da plataforma. Cara, não é uma boa. Tem algo errado aí. Tem algo errado onde a plataforma está... Visando lucro... Não, não, não. Está interferindo diretamente na saúde mental dos seus criadores. Sim. Entendeu? Mas, tipo, isso é um problema recorrente com todas as plataformas, né, mano? Se a gente for parar pra pensar, esse é o grande problema da nossa profissão. É. É. Não vamos também tirar o avalio, mas assim, eu nunca vi uma parada dessa acontecer com a Twitch. Eu nunca vi uma parada dessa acontecer com o YouTube. Tem gente frustrada? Tem. É fato. Você foi um dos frustrados com o YouTube? Sim. Com o YouTube, sim. É fato. Por quê? A parada muda. Sim, sim. Minecraft não dava mais certo do jeito que você fazia. Sim, não, mas... Cara, você vê, por exemplo, o Venom também... O bagulho dele é que ele encheu o saco de Minecraft, tá ligado? É, mas não era o problema... Não é só Minecraft, mas não vamos entrar nesse assunto que ele é longo também. Ele é longo, ele é longo. Eu conheço esse assunto. Tá. Mas, cara, é isso. Tipo, é muito ruim você ver uma pessoa, às vezes, no mesmo estado, ou pior do que você. Então, eu falei, cara, não é... Assim, é logicamente impossível, ou improbabilidades, a culpa ser de nós todos os influenciadores. Não, a partir do momento que você detectou um padrão ali... Tem um padrão, brother. Tem um padrão. Tipo, teve gente que foi escorraçada que nem você. Teve gente que teve o mesmo problema do que eu. Teve gente que teve contrato abaixado. E o que esse padrão indica? Cara, teve gente que era cobrado do seguinte sentido. Print de WhatsApp. Entendeu? Cobrado pela agência. Ó, semana que vem, se não aumentar os números, vai perder o contrato. Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Eu vi prints assim. Problema com o financeiro. E os caralho é quase... Tudo. Eu lembro, inclusive, que... E a culpa era sua, brother. Ah, claro. A culpa era sua, pau no seu cu. É. Entendeu? Entendeu?